Olá pessoal, tudo certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o ODZ e desta vez pessoal nós vamos aprender a como aplicar as patterns que nós fizemos no vídeo anterior. Se você ainda não viu o vídeo e caiu aqui nesse vídeo por acaso, o link está aí na descrição do vídeo para você estar acessando e vendo. É importante que você veja esse vídeo primeiro, antes de vir fazer o que nós vamos fazer aqui. Temos aqui uma roupa que eu fiz aqui, um moletom, e vocês podem ver que eu tenho aqui o pattern aplicado nela de uma forma que não parece que é um pattern. Ele tem curvas, ele é ajustável ao desenho. Porque se você não sabe um amigo, se você pegar um pattern aqui e jogar ele para cima, ele vai ficar dessa maneira aqui ó, fica todo estático né, e assim não fica nem um pouco interessante. Então olha a diferença desse para este daqui. É muita diferença né pessoal, não tem nem como comparar. Então hoje o vídeo é sobre isso. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiramente, isso aqui dá para fazer com ause. É muito tranquilo de fazer. Segundo, você vai criar aqui uma lei, quer dizer, você vai pegar aqui o laço primeiramente né, você pega o laço e você vai marcar primeiramente a parte que você quer. É, tem que ser dividido em pattern viu, para você estar trabalhando cada parte. Beleza? Vocês vão entender agora. Criou aqui a seleção, você vai clicar aqui no pattern que você fez né, e vai jogar por cima. Ele vai ficar assim ó, você arrasta ele aqui para baixo do traço, ele fica certinho. Aqui você pode estar ajustando ele, deixando ele mais aberto, mais fechado. Vou deixar ele assim mesmo, assim também tá bom. Feito isso, você pode perceber aqui que tem uma lei aqui com dois itens né. Esse primeiro item aqui é a cor né, é o xadrez né, que você manipula ali. E esse aqui é uma máscara de corte né, que a gente fez com o laço. Clicando por direita aqui ó, a gente vai vir aqui em Apple Mask to Layer. Clicou aqui, vai dar um ok. O que aconteceu? Eu rasterizei a imagem, você pode ver que tá rasterizado aqui ó, e converti ele em um objeto. Feito isso, agora você pode vir aqui em Edit, Transform e Mesh Transform. Você vai reparar que ele vai fazer uma seleção, é parecida com a do Ctrl T né, que você faz com o Ctrl T, ele cria isso. Só que ele tem umas coisinhas a mais aqui que esses pontos. Esses pontos, você pode tá modificando eles aqui ó, nessa barrinha aqui ó. Tô colocando o número aqui no máximo até 10 né. 10x10 aqui fica uma coisa mais trabalhada né, que você vai fazer. Vou deixar uma coisa menor aqui ó, tipo 7x7, já tá bom. E aí ó, é simples, agora é só você ir modelando de acordo com a anatomia né, do seu desenho ó. Beleza pessoal, você definiu o jeito que você quer, fez o jeito que você quer, você clica um Enter e tá pronto né, essa parte. Aí você vai ver essa rebarba né, que fica aqui sobre o desenho. Como é que você faz pra tirar isso? Você vai desmarcar aqui o olhinho né, vai clicar aqui por fora aqui ó, com o laço né, com a auto select né. Se você apertar a letra W, que você tem esse atalho. Então você vai marcar aqui a parte que você não quer, que tenha aquela rebarba né. Clicou aqui certinho, você volta aqui o olhinho pra ler e clica em delete. Simples né, bem simples mesmo. Agora é só você fazer o resto né, com todo o desenho né, simples assim ó. Vamos lá de novo ó, pra fixar a cabeça. Vamos pegar aqui o laço, vamos selecionar tudo, vamos vir aqui na pattern. Clicou, arrastou pra cima, você joga ela aqui pra baixo, a layer todinha pra baixo. Fez isso, você direciona aqui ó, vou girar ele aqui pra este lado, beleza. Clicou com o direito, apply, marca, layer. Edit, transform, mesh transformation. E aí você vai e coloca lá os valores que você quer, bem rápido, bem prático de se fazer, não tem segredo nenhum. Terminou, tecle enter, desmarca, seleciona a parte que você não quer que tenha a rebarba, tecle delete, já era. Faz o mesmo do outro lado. Olha que diferença que fica pessoal. Fica muito mais realista isso. Agora vamos fazer aqui a última parte, que é a parte do capuz aqui ó. Pronto pessoal, já está aplicado todo o xadrez no seu moletom né, seja lá o que for. Agora, pra gente fazer uma última coisa, você pode clicar aqui na primeira layer, né, na parte aqui do peitoral ó, clicar na última, clicar com o direito, combinar a layer, que é tudo uma peça única. Vai clicar aqui uma layer por cima, vai clicar aqui em clip, app layer, layer below, que é uma máscara né. Vou mudar o blending mod aqui pra azul. Eu vou pegar aqui o azul mais escuro, com o conta gotas aqui, é só apertar a letra I, ou o botão direito do seu mouse. Peguei ele aqui, vou pegar aqui a pena mesmo e ó, vamos sombrear, simplesmente assim ó, bem prático, bem rápido, não tem canseira nenhuma. Vou sombrear aqui de forma bem tosca mesmo, só pra gente finalizar com esse vídeo. Por outro galera, finalizei aqui meu desenho, bem rapidinho, bem, pra dar um remate ó, clica aqui na layer, segurando o CTRL, que ele vai selecionar tudo né. Você pode tá colhendo uma cor mais escura aqui ó, e pegando aqui o airbrush, um soft, deixando ele um pouco grande assim ó, e passando em algumas partes né, que realmente gera um pouco mais de sombra né. Clica aqui embaixo e beleza, olha só que bacana, que bacana pessoal. E uma outra, uma última coisa, você seleciona aqui a layer do xadrez né, que você fez, cria uma layer, coloca ela aqui pra baixo ó, deixa ela simples mesmo. Vou pegar aqui um azul, no meu caso né, vou pegar um azul mais claro, vou colocar por cima dele todo aqui ó, pra não ficar esse branco. Vou deixar ela aqui por cima ó, deixa ela multiply também ó, pra ela pegar esse azul. Assim é bem melhor tá vendo? Número aqui, opacidade. Pronto pessoal, olha só que bacana. Pode estar colocando uns brilhos aqui com a borracha ó, vendo ó, borracha no soft, bem bacana, bem fácil. Fala que não é massa aí, você pode fazer com o mouse simples, rápido, prático, você pode virar um estilista só com isso aqui ó. Beleza pessoal, eu espero que todos tenham gostado desse vídeo né, vai ficar por aqui esse vídeo, infelizmente não tem como mais. Mas eu espero aí de coração aí que todos tenham aprendido aí essa técnica e quero ver desenhos de vocês aí. Mandem lá na minha página no Facebook, o link tá na descrição. Muito obrigado a todos vocês que assistiram, não se esqueça do like, não se esqueça de se inscrever se você é novo aqui. E nos vemos nos próximos vídeos. Falou! Tchau! 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 Tchau!